Não, eu estou dizendo 25%. A partir de 25%. O William faz quantas aulas com o William nasceu? Pois é, eu não sei quantas aulas tem lá de falta de vocês. Contabilizem aí, tá? Cuidado. Não tem como regredir nessa questão de falta, porque vai no diário já. Quem tem justificativo é abonado lá. Agora, quem não tem justificativo... Bora lá, então. Aqui, eu estava falando da lei dos cossenos. A lei dos cossenos, se vocês pegarem, é o L² igual a esses dois lados aqui. 8 mais 8, né? Menos 2 vezes 8, vezes 8, porque os lados são 8 e 8, vezes o cosseno do ângulo que nós achamos lá, que é 45 graus. Tá? Está aqui o ângulo interno. Então, eu quero esse lado e eu tenho os dois aqui. Vamos lá. Vai ficar 64 mais 64 menos... Quanto é que dá essa multiplicação aqui? 128, é isso? Vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E não lembra, tem que pegar a tabela lá, tá? Até aí está tudo ok? Estão acompanhando? Sim. Sim. Bom, o L² vai ser 128. Pode dividir esse 128 por 2 aqui, tá? Menos 64, né? Raiz de 2. Agora, aqui não tem jeito. Vocês vão ter que fazer essa raiz aqui. Multiplique esse 64 por 1, raiz de 2. É 1,4, né? Mais ou menos. Depois subtraiam lá. Veja quanto é que dá. Está 128 subtraído por 1,4. 1,41. Façam, tá? 64 vezes 1,41. Já façam logo essa subtração para ver quanto é que dá aí. Vai ter que fazer esse cálculo aqui, porque ele precisa desse L, né? Que é um comprimento. Alguém fez isso aí? Primeiro multiplique, depois subtrai. Estão fazendo? 37,76. 37? 7. Vírgula? 6. 76? Tá, agora tira essa raiz aqui. E aí? Mais ou menos 6,12. Tá, vamos colocar 6,1 porque a gente vai precisar desse L mais aproximado. Tá? Pronto, eu já achei o meu L que ele pediu aí. É um dos fatores que ele pede para achar o comprimento, né? Determine a medida do lado. Tá aqui, o lado já foi. Agora, bora ver também a altura dessa figura aqui. Tá? Eu vou destacar aqui esse triângulo para vocês, para a gente poder trabalhar melhor aqui para o lado, tá? Triângulo lá embaixo, ele vai ficar mais ou menos assim aqui. Né? Ele quer que vocês determine essa altura aqui. que tem lá. Nós já sabemos que a parte de baixo mede 6,1. Que aqui mede 8. E que aqui mede 8, né? Que aqui é reto. Bom, e aqui, se vocês dividirem por... 6,1 por 2. Vai dar 3,05, né? Essa divisão aqui, né? Para cá e para cá, ó. Dá para entender isso, hein? Porque eu tenho que trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Pode ser desse lado ou desse lado aqui, ó. Tá? Então, fica 8, 3,05 e o H aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Fica 8 ao quadrado, né? É igual a H ao quadrado mais 3,05 ao quadrado. Pronto. Vai ver quanto é que dá isso aí. Tá? 64 é igual a H ao quadrado mais 9, quanto lá? Faça a multiplicação. Vou deixar só duas caras decimais para não ficar muito grande, tá? 9,2. 9,2, né? É isso. Aproximado, né? Pronto. Aí você... Mais ou menos. Isso. Aí fica 64 menos 9,2. É igual a H ao quadrado. Aí vai dar uma raiz aqui, tá? Para tirar também. Aproximado também. O cálculo é muito... Porque é tudo decimal, né? Aí 64 menos 9,2. Quanto é que dá? Zero aí? Alguém está tendo dúvida aí ou não? Me avise aí se tiver alguma coisa aí que vocês estão entendendo. Não. Quanto é que dá a subtração aí, Jú Jú? 54,8. 54? 0,8. 0,8. Tá? Agora tira a raiz disso aqui. Não tem jeito. Aí você tem que ser aproximado esse cálculo aqui. Talvez não. 7, pouco. É. 7, alguma coisa que vai dar, tá? Então, nesse caso, não tem jeito, né? Porque aquele que é uma medida de comprimento e essa medida, ela não pode estar em fração, né? Nós temos que dar um decimal para ela. Já que não tem o resultado exato, vamos dar em decimal mesmo aí, os valores. Tá? Alguém achou? Não? Ninguém tem dúvida, gente, nessa questão? Não. Não? Tá. Tira depois a raiz disso aqui em casa, tá? Para ver. Vai dar 7 pontos alguma coisa lá. Posso apagar aqui? Ainda não, professor. Não? E aí? Não. Nosso tempo está bem restrito já. Vocês vão ter aula depois. Eu tinha que ser te mando o príncipe. Depois do meu horário, vocês vão ter aula ainda? Não, então pode apagar. Pode apagar. Aula do Melo. Melo. É, tá lá. Melo. Melo de física. Tá, tá esperando. Notícia, eu te mando o print depois, notícia. Tá. Certo. Bora lá, então. Vai estar gravado no canal para vocês também. Essa questão aqui, né? Ele pede para vocês analisarem a imagem, né? Representada por um hexágono regular inscrito também, né? A circunferência assim determine x mais y. Em que x e y e z estão indicados na figura. Bom, aqui vocês têm aquela opção que nós fizemos lá agora há pouco, né? De calcular o ângulo interno, porque se ele quer o x mais y, que está bem aqui em cima. Vou colocar aqui para vocês. Se ele quer o x mais y, o aluno pode descobrir, por exemplo, porque... Veja que aqui não é a metade da figura, ó. Né? Então, quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Né? É a metade, ó. Que está dividida aqui, ó. Da figura. Então, bora descobrir quanto é que vale esse ângulo todo aqui, né? Se eu descobrir esse ângulo todo, é a soma desses três aqui, tá? Lembra lá que eu falei para vocês que o ângulo interno é o n menos 2 vezes 180 dividido por n, né? Pronto. Aí vamos ver aqui. Vai ficar... São 6, no caso aqui. Quem não souber, faz aqui. Se a gente souber, a polaca direto lá. 6 menos 2 vezes 180 dividido por 6. Tá? Então, aqui vai dar 4, né? Vezes 180 dividido por 6. Vejam lá quanto é que dá esse cálculo aqui. Pode dividir, pode multiplicar. Seis, três, quatro, dá 120, né? Aqui, né? Pronto. 120 graus aqui, ó. Esse ângulo aqui é 120. Né? Então, quer dizer que aqui é 60, né? E aqui é 60, ó. Pronto. Tá? Porque está dividido bem no meio a reta aqui, ó. Da figura. Metade para cá e metade para cá da figura. Então, significa dizer que esse ângulo aqui é o mesmo daqui, ó. Então, quer dizer que o X somado com Y é 60 graus. Finalizou aí. Alguém tem dúvida aí? Não. Não? Tá. Pronto. Senão, o aluno poderia fazer por quadrilátero também, né? Por exemplo, aqui... Eu também não tenho dúvida. Aqui é 120, né? Aqui é 60. Se ele quisesse descobrir esse ângulo aqui, a soma desses ângulos internos tem que dar 100 e... Aliás, se ele não soubesse aqui, né? Bora apagar aqui só para vocês lembrerem. Vamos supor que eu não sei esse ângulo aqui. Aqui é porque eu já sei. Tá? Se eu não sei esse ângulo aqui, ele pode ir por aqui também, o outro cálculo. Ele pode chamar isso aqui de X e isso aqui de X. Né? Aí faz aquela soma dos ângulos internos. X mais X mais 120 mais 120 é igual a 360. Porque isso aqui é um quadrilátero. Um, dois, três, quatro lados. Aí aqui você acha esse X aqui. Que é o mesmo valor que está para cá. Tá? Quem quiser ir nesse formato, vai por aqui também. Dá para fazer. Entenderam? De outra maneira. Tá, né? Nesse caso, eu preferi achar primeiro aqui o 60, né? Achando o 60 fica mais fácil, né? Bem aqui, né? Achando isso aqui, 120, então metade, metade. Pode passar? Para finalizar? Pode. Sem dúvida. Quer tirar print ou posso passar aqui? Passar, Letícia. Está sendo gravada, né? Está sendo gravada. É que eu quero finalizar, já que o melo está para entrar. Na imagem aqui a seguir, tem-se um hexágono escrito numa circunferência cujo diâmetro é 6 raiz de 3, né? Bom, a circunferência toda, daqui para cá, o diâmetro é igual a 6 raiz de 3. Isso significa dizer que o raio dela é 6 raiz de 3 dividido para 2, tá? Então, vai dar 3 raiz de 3, o raio, tá? Porque o diâmetro é tudo isso aqui. Então, se o raio é 3 raiz de 3, é bem aqui que eu posso colocar, tá? O raio é igual a 3 raiz de 3. A mesma coisa daqui, tá? 3 raiz de 3 aqui, ó. Essa distância daqui para cá é o raio, lembra lá? E vem aqui, é o apótema. Nessas condições, calcule o apótema e a área do hexágono. Para calcular o apótema... Vou pegar aqui, tirar daqui de baixo. Para calcular o apótema, vocês têm que ir lá para aquela fórmula, né? Alguém lembra lá? Nós falamos sobre o apótema. Qual é a fórmula que usa? O apótema é 1 terço do raio. Isso, mas... É, pode ser também. Da altura, da altura, da altura. Da altura, né? Mas tem a outra fórmula, que usa o raio. R raiz de 3 sobre 2, né? Estão lembrados disso aqui? Vamos lá naquela figura do... Nós falamos sobre isso aqui. A igual a R raiz de 3 sobre 2. Isso. Tá? Pode ser usado isso aqui também, ó. Então, o apótema, já que eu tenho o raio aí, né? Vai ser o raio que eu achei bem aqui, ó. 3 raiz de 3 vezes essa raiz que já tem aqui. Tá? Sobre 2. Pronto. Então, o apótema dessa figura vai dar 3 raiz de 9, tá? Sobre 2. Implica dizer que o apótema vai ser 3 vezes 3 aqui, ó. Tá? Sobre 2. Dá 9 sobre 2. Tá? Quem quiser colocar, coloca 4,5 aqui nessa figura. Que é o apótema que nós achamos aqui. Tá? 3 vezes 3 daqui, sobre 2. Tá bom? Agora tem que calcular o que mais que ele fala? A área do hexágono, né? Gente, eu não sei se vocês sabem da fórmula disso aí, mas eu vou colocar aqui pra vocês, tá? A área do hexágono é igual a 6 vezes o L ao quadrado. Um momento aqui. Tem alguém querendo entrar. Vou colocar aqui de novo pra vocês. 6 vezes L ao quadrado. Raiz de 3. Raiz de 3, tá? Sobre 4. Toda vez que vocês quiserem achar uma área dessa figura aqui, vocês usam isso aqui, ó. Tá? 6 porque são 6 triângulos. E essa aqui é a fórmula pra achar a área de um triângulo. 6 triângulos aqui, tá? Então, essa é a fórmula pra achar a área desse hexágono. Aí, vamos lá. A área do hexágono é igual a 6 vezes o L. Olha, veja que o L é 3 raiz de 3. Vocês lembram lá que eu falei pra vocês que o L tem o mesmo comprimento do lado aqui, ó. Do triângulo aqui, tá? Vai ficar 3 raiz de 3 ao quadrado. Vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono vai ficar 6 vezes 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 3 ao quadrado, eu posso tirar a raiz, né? Vezes essa raiz que tá lá fora. Tudo isso sobre 4. Então, a área do hexágono é igual. Agora, eu multiplico isso aqui. Quanto é que dá? 6 vezes 9 vezes 3. Faça lá uma multiplicação rapidinha pra mim lá. 164. Como é? 162. 162, né? Raiz de 3. 162. Pronto. Agora, simplifique isso aqui. Dá pra dividir isso aqui? Não, acho que não, né? Só 162. 60, né? 162. Tá. Agora, simplifique só isso aqui. Eu acho que não dá pra dividir, não, né? Não, fica decimal. Não. Isso. Mas, bora só simplificar, então, por 2 aqui. Tá? Dá 80 aí. 81 sobre 2. Raiz de 3. sobre 2. Pode deixar assim mesmo. Quem quiser multiplicar e dividir, pode também depois. Tá? Pronto. Finalizou aqui. Aí, fica pra vocês... Alguém tem dúvida aqui ou não? Não. Não? Não. Vai ficar pra vocês fazerem o... Praticando. Praticando. Tá? Pra próxima aula. Entregue antes da... Da próxima aula, tá, gente? Tudo bem, hein? Posso desligar? Pode. Pode. Bom, por hoje é só, então. Vamos lá pra próxima aula de vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. 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 Obrigado.